o isso é um barulhinho é um barulhinho você acha que ele tem barulhinho aqui? é ué hum, coitado aqui nesse pontinho aqui, aqui é um barulhinho ele não é lá nem pra isca pra pegar a carruinha só porque a carruinha do trote está muito comprida, né? ele pega assim, ó esse tamanho de uma barulhinha Ah, se é assim já tem uma cara. Deixa eu mostrar aqui pra cima. Ei, você tá desmatando o treino na vara. Coitado. Aqui, gente, olha o tamanho dele lá. Olha o tamanho dele. Você vai querer levar ele? Olha aí, o senhor que sabe, o senhor que quiser. O que já leva, porque o cebo gostoso demais. Esse pezinho, esse pezinho, demais. Se eu fosse esperar pegar a maior peça, o senhor não pegue nem lá. Mas a gente pega isso aí é pra pôr nem os ovos, pra pôr na praia. Aqui é o poço, gente. O senhor que nós tava pescando. Pegou um lambari. Mas parou de comer. Nós tínhamos saído do poço. O senhor Inácio tá pescando mais. Eu ali. Vamos, Kimblanda. Acho que até agora não veio, não. Sabrina Maxwell tá ali. É isso aí. Vamos pro próximo poço. Fala, galera. Acompanha o canal aí. Tão arrancando as minhocas ali. Agora vamos ver se pega uns lambari ali. Vamos lá ver se pega mais alguns, né? Pra você que não é inscrito, se inscreva. Deixa o seu like. Ativa o sininho e compartilha com seus amigos aí. Os pernilongos estão arrasando, gente. O que é isso? Você tá doido? E aí Vamos lá. Olha que maravilha, o tamanho desse lambari, aí ó, só pra vocês verem aí, que bitela, que benção de Deus, hein? Vamos lá, guardar ela aqui pra nós pegar mais um bocado. Continua conosco aí, de um lambari, aí fazer aquele frito, né? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, galera. Vamos lá. 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 Olha que beleza de lambari. Vou tirar ele aqui e já volto. Tá comendo demais? Tá bom, hoje a água tá até morna. 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 Olha lá, tá até espumando, já tem um subtelão lá. Vida de pescador não é só pescar não, gente. Tem a água boa também, fritar. Vou comer farinha de milho, torrada e moída. Olha que delícia de lambari. Não foi muito não que eu peguei, mas vai dar pra tomar um cafezinho. Olha só, torradinho. Tchau. 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 Fala galera, terminando o vídeo aí, mas só que esse vídeo tá terminando aí diferente. Pra vocês verem, ó. Olha o outro lambari que eu peguei, ó. Hoje eu vou terminar o vídeo saboreando os lambari aí, só pra vocês passarem a vontade. Cafézinho feito agora, né. Vamos lá, um lambarizinho. Tem coisa melhor não, hum? Gostinho de infância. Eu lembro a época que eu morava na roça, pescava um lambarizinho, todo dia eu comia um lambarizinho feito. Pra mim era uma tradição. Pra você que gosta aí de um lambarizinho, cafezinho, já vai deixando o seu joinha aí. Se inscreve no canal se você ainda não é inscrito. E agradeço a todos que passou pelo canal, né, no ano de 2019. Que se inscreveu, que compartilhou, que deixou o seu joinha. Eu agradeço muito. E que o seu 2020 seja abençoado, repleto de bênçãos do Senhor, na sua vida, na sua família. E espero ter vocês aqui comigo aqui durante 2020. Pra nós tá fazendo mais vídeos melhores, cada dia melhorando. Pra vocês aí. Que o vídeo não é pra mim, o vídeo é pra vocês que estão aí do outro lado. Obrigado por essa força aí. Deus abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto